Voltamos a uma das estreias do dia, Caldas da Rainha, logo à noite, na cama com Ofélia. Se eu soubesse dançar, convidava-te para um tango, guiava-te nos labirintos do coração. Tudo quanto possa dar-me prazer, parece que me é proibido. Que tormento é ser-se assim? Assim, na cama com Ofélia, e algo mais que lhe importa reter no anúncio do criador, do dramaturgo, talvez voltarmos a tomar boa nota do título. Na cama com Ofélia. E que Ofélia é esta? Esta Ofélia é uma Ofélia construída a partir de várias Ofélias, aquela que provavelmente será a mais identificável é a Ofélia das Cartas de Amor trocadas entre o Fernando Pessoa e a Ofélia Queiroz. Também pode ser do Shakespeare. Exatamente. Mas, na realidade, a peça extravasa esse domínio das cartas e entra por outros territórios que já não são exclusivos dessa correspondência e desse drama epistolar mantido entre o Fernando Pessoa e a Ofélia Queiroz. E há até esse dado curioso, já que falou no Shakespeare, da relação entre os dois ter começado precisamente com uma espécie de citação do Hamlet, do Shakespeare. Portanto, conta-se que a Ofélia Queiroz e o Fernando Pessoa começaram a corresponder-se depois de um célebre dia em que falhou a luz no escritório onde ambos trabalhavam e o Fernando Pessoa ter se aproximado da jovem Ofélia, a jovem datilógrafa Ofélia, e ter-lhe-á recitado uns versos do Hamlet para a Ofélia na peça do Shakespeare. Portanto, essa ligação, de facto, está logo feita. E permite-nos pensar esta relação entre o Fernando Pessoa e a Ofélia Queiroz, dando depois uma espécie de salto histórico e, se quiser, epistemológico, até à peça do Shakespeare. Mas, de facto, o que eu acho que é importante sublinhar é que esta Ofélia extravasa esse contexto das cartas. Portanto, tem uma identidade própria, que é construída a partir de muitas referências que são, digamos assim, que estão relacionadas também com a Ofélia do Shakespeare, mas que já são representações dessa Ofélia, como, por exemplo, que aparece no quadro do Millet e que deu asa a uma célebre história. John Everett Millet. Com a modelo, não é? Com a modelo que pousou para que ele pintasse essa Ofélia no quadro. Portanto, há muitas Ofélias nesta Ofélia e que têm uma identidade própria, que se autonomiza e, de alguma forma, é chamada para um primeiro plano que não é de todo o plano em que estavam as outras Ofélias. Portanto, as outras Ofélias estavam subalternizadas e existiam em função de outros, nomeadamente de outros, que eram os seus amados. E aqui esta passa para um primeiro plano. Portanto, sai desse plano secundário e passa para um plano principal, digamos assim. Marta Taveira oferece corpo a esta Ofélia de que fala o Henrique Manuel Bente Fialho, que se estreia na escrita para teatro. Garantimos não haver Ofélia mais autêntica do que esta personagem representada por quem lhe oferece nervo e músculo, garante o Teatro da Rainha, corpo em torno do qual três criaturas imaginárias heteronímicas andam à deriva, sondando as paredes da fantasia. E por isso, pergunto a Fernando Mora Ramos, o encenador. Fernando, viva! Como é que se encena paredes da fantasia? Como é que é possível? É mandando as paredes abaixo. Ah, sim? O texto que tem de mais curioso, ou de mais específico, é justamente ser um drama onírico. Quer dizer, o que é posto em cena é um sonho. E na esteira, digamos, das experiências de inovação, das estruturas dramáticas, no século XX, Trenberg inventou essa dimensão dos sonhos em cena. Tem mesmo uma peça chamada O Sonho. Sim. O Henrique escreve um texto que, no fundo, tem essa liberdade de movimentos. Quer dizer, o que é que aqui acontece? Quando falamos de personagens, estamos a falar de uma espécie de lugar de enunciação onde estas figuras todas, estas ofélias que ele acabou de referir, ganham uma dimensão que toca, digamos, um feminino, em termos abstratos. Quer dizer, esta peça é também sobre a mulher dependente, sobre a mulher dependente, digamos, de uma trama amorosa que, neste caso, e nos outros, acabou por levá-la até ao suicídio, não é? Ora, aqui, o que nós fazemos, e esta é também a nossa Océlia, Ofélia, neste pôr em cena do sonho, as coisas que vão surgindo são da ordem também da presentificação do subconsciente ou do inconsciente, esta Ofélia fala em cena, faz em cena tudo aquilo que, gestualmente, tem a ver com a ordem do desejo. Fernando Mora Ramos, o encenador, Henrique Fialho, o autor, em palco estarão Marta Taveira, que é a Ofélia, e depois, quase com três sombras, António Parra, Fábio Costa e Ricardo Soares. Estreia-se hoje, no Teatro da Rainha, nas Caldas da Rainha, sempre às nove e meia da noite, mas hoje é às oito, o que importa fixar, ou à hora exata, de quarta a sábado, sempre às nove e meia da noite. Hoje é mesmo também às nove e meia da noite. Fica nas Caldas da Rainha até ao dia 12 de março.